Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Marina Esfini. Eles farão um balanço do último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017, realizado hoje. Vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, em Brasília, uma coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com a presidente do Instituto, Marina Esfini. Eles apresentam um balanço do último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizado hoje. Nesta fase, os alunos fizeram os testes de matemática e ciências da natureza. A duração da prova foi de 4 horas e 30 minutos. No primeiro domingo, os candidatos realizaram as provas de linguagens e ciências humanas. A novidade é que, neste ano, a redação também foi feita no primeiro dia. Você está vendo imagens ao vivo do ministro da Educação? Estamos aguardando o início da coletiva. Vamos acompanhar. Eu queria iniciar aqui fazendo alguns agradecimentos. Eu pediria um pouquinho de paciência aos presentes e àqueles que nos acompanham ao vivo. Mas é importante a gente destacar a operação vitoriosa e exitosa. E para que ela possa ter o sucesso que teve, naturalmente, precisa de que toda a cooperação que existe com relação à aplicação do Enem se dê com êxito em cada etapa, com cada colaborador e cada instituição que atua para que o Enem tenha o sucesso que teve neste ano de 2017. Então, eu queria aqui iniciar agradecendo o consórcio aplicador, a Fundação SESGran Rio, também a Fundação Getúlio Vargas e a VUNESP, que tiveram uma atuação impecável e muito competente e que contribuíram para o êxito do exame. Agradecer também a gráfica R.R. Donnelly, que, mais uma vez, também mostrou a sua qualidade técnica e o acompanhamento durante toda a aplicação, não só na sua missão específica da parte gráfica, mas também nos aspectos de suporte para que a gente possa ter o melhor planejamento e que a gente pudesse ter o melhor planejamento possível, como tivemos. Agradecer também a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é responsável pela logística e distribuição da aplicação do Enem e que, mais uma vez, também mostrou-se muito competente. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, a Polícia Civil de todos os Estados também e Distrito Federal, o Departamento de Polícia Federal, temos, inclusive, a representação nessa coletiva do delegado Franco Perazzoni, que já acompanha a aplicação do Enem há alguns anos e que coopera diretamente no planejamento de ações de inteligência e de prevenção a fraudes e que tem sido muito importante a colaboração da Polícia Federal nessa missão, para que a gente tenha uma prova aplicada sem ocorrência de fraudes. A Polícia Rodoviária Federal também, nossa gratidão e reconhecimento, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio e de outros estados que cooperaram também nessa missão. O Exército Brasileiro, especialmente o 4º Batalhão de Infantaria Leve de Osasco, a Marinha do Brasil e a Força Aérea também do nosso país, SAMU, a Empresa de Águas e Esgoto do Distrito Federal e dos Estados, a Defesa Civil, a Empresa ou as Empresas de Energia Elétrica dos Estados e Distrito Federal, infelizmente a gente sempre tem a ocorrência de interrupção de fornecimento de energia, muitas vezes fatos aí como chuvas, muito fortes em algumas regiões do país, e é sempre importante ter a colaboração das empresas distribuidoras de energia em cada estado da federação. A Módulo Security, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, com presença aqui em Brasília, os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IMETRO, e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Senad. Bom, e finalmente fazer um agradecimento aí especial ao INEP, por intermédio da presidente do Instituto, à professora Maria Inês Fine, e estender os cumprimentos também às várias diretorias aqui presentes, à Diretoria de Gestão e Planejamento, a professora Eunice Santos, e à diretora de Avaliação da Educação Básica do INEP, Luana Soares. Resisto à presença do presidente da CAPES, o professor Abílio Baeta Neves, e destacando aqui a competentíssima atuação do INEP na aplicação do Enem 2017. Foi uma aplicação que eu posso caracterizar como de sucesso absoluto, total, talvez a mais tranquila aplicação do Enem nos últimos anos, do ponto de vista de segurança. Todo o planejamento seguiu à risca a sua aplicação. Tivemos pouquíssimas ocorrências que puderam apresentar alguma necessidade de intervenção no que diz respeito à atuação por parte do MEC e dos colaboradores que atuaram na aplicação do Enem em 2017. Se mostrou, pode-se dizer, claramente viável a aplicação em dois domingos. Eu creio que o legado que fica do Enem em 2017 é também com relação à questão da divisão em dois domingos, com uma grande adesão e simpatia por parte dos estudantes. Houve uma boa receptividade, eu acho que se traduz em mais tranquilidade, menos pressão por parte dos estudantes, eles ficam com uma pressão mais reduzida e, consequentemente, com mais espaço para que eles tenham um melhor desempenho a partir do conhecimento adquirido ao longo dos meses ou anos de estudos. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer e destacar, naturalmente, a atuação extraordinária dos servidores do Inep. Eu, como ministro da Educação, quero manifestar aqui o meu pleno reconhecimento. Eu sei que várias áreas atuaram aqui para que a gente pudesse ter o sucesso que tivemos. Eu visitei algumas salas na tarde de hoje para agradecer pessoalmente, porque eu sei que é um gesto de dedicação. Muitos estão aqui trabalhando ao longo dos finais de semana e dedicando uma parcela grande das suas vidas para que a gente pudesse ter o sucesso que tivemos. E isso tudo exige, por parte daqueles que lideram uma operação como essa, a expressão do reconhecimento público ao trabalho realizado. E, finalmente, dizer que, na sequência das palavras, nós teremos aqui a oportunidade de ouvir um pouco a professora Marinês Fini e teremos também uma breve apresentação sobre os principais números no dia de hoje. Temos aqui a participação da professora Marinha Helena Guimarães Castro, nossa secretária executiva. E também teremos uma palavra da Polícia Federal, que estará disponível para alguma indagação específica ou relativa, naturalmente, à atuação da PF no dia de hoje, sempre muito competente e diligente para que a gente evite, como evitamos, qualquer tentativa de fraude. Eu acho que o anúncio das medidas de segurança, como identificação individual de cada prova, em cada sala de aplicação, o reforço com detectores de metal em cada local de aplicação de prova e também a possibilidade de identificação de transmissores via detectores específicos para esse fim, evidentemente que isso tudo ajudou a que a gente pudesse repelir preventivamente qualquer tentativa de fraude mais grave com relação a um evento que é grandioso. A gente tem aí a participação direta de mais de 6 milhões e 700 mil inscritos, o potencial máximo de aplicação e a presença de mais de 4 milhões de estudantes em todo o país, o que mostra que é uma tarefa hercúlea, dificílima, para que se tenha a logística adequada e todos os mecanismos de prevenção bem aplicados. Então, mais uma vez aqui os agradecimentos à professora Maria Inês, à equipe do INEP, todos os servidores dedicados a essa missão nobilíssima e também quero finalizar agradecendo à imprensa, que foi também muito importante para que a gente pudesse divulgar as datas, todos os itens do edital e tudo o que era necessário do ponto de vista de utilidade pública para os estudantes do Brasil. E esse certamente é o último Enem que eu estarei como ministro da Educação e isso é uma coisa que eu vou ter saudade, apesar da, vamos assim, pressão elevada, são os momentos que antecedem o Enem, a aplicação do Enem. É realmente gratificante para qualquer homem público poder presenciar um evento da envergadura do Enem que mobiliza pais, alunos, boa parte da sociedade brasileira e que a gente cumpre o dever de mobilizar servidores públicos dedicados na missão de cumprir a nossa responsabilidade e a nossa obrigação. Então, para mim, foi um privilégio poder, como ministro da Educação, atuar ao lado de uma equipe tão qualificada e pessoas tão dedicadas na missão de entregar o Enem no ano passado, que foi mais tumultuado do que esse ano, e nesse ano que foi mais tranquilo e que, graças a Deus, a gente teve ainda um desempenho ainda maior e melhor. Então, a professora Marinês tem a palavra nesse instante. Antes de apresentar alguns números gerais, eu gostaria de dizer, ministro, que como chefe dessa equipe toda de trabalho, para nós também foi motivo de muita alegria vê-lo participar de todas as etapas do nosso trabalho, acompanhando desde os contornos dos momentos especiais da gráfica, das reuniões com o consórcio, das saídas dos nossos caminhões lá do 4º Bill de São Paulo, das nossas reuniões técnicas, nos orientando diante das dificuldades, visitando os nossos ambientes de trabalho, nos orientando também nas horas de dificuldade, nas discussões com a nossa estrutura jurídica, enfim. Para nós também foi um momento muito especial sua presença nesses momentos de trabalho. E quero dizer que hoje também é um momento de celebração. Afinalmente, nós chegamos a esse segundo dia com bons motivos para dizer que temos todos os dados para dizer que o Enem 2017 transcorreu com muita tranquilidade, com muita calma e com muitos pontos positivos. Vamos, então, passar aos dados a vocês. Como sabemos, hoje a duração regular foi de 4 horas e 30 minutos, a duração da videoprova de 6 horas e 30 minutos, e aqueles que usaram o tempo adicional, mediante o recurso solicitado, de 5 horas e 30 minutos. As provas foram de matemática e ciências da natureza, que envolvem química, biologia e física. Nós tivemos um total de atendimentos e recursos solicitados e aprovados, 58.576 atendimentos especiais. Os especializados são 41.284, os específicos 16.786, os nomes sociais 7.306, e o recurso de acessibilidade 48.541. E antes que me perguntem, esse número é menor, porque muitos atendimentos especializados ou específicos não solicitam recursos de acessibilidade. O número de abstenção no primeiro dia foi de 29,8% de ausente, e no segundo dia, 32% de ausente. Como vocês sabem, nós fazemos esse batimento no primeiro dia, com os primeiros dados, e só depois é que eles são checados com as notas finais. Hoje também, a partir dos dados das três horas da tarde, é que nós fizemos o cálculo da abstenção. Aqui, então, depois nós temos por unidade da federação, todos os jornalistas já receberam esses dados, já têm esses dados em mãos, vou passar direto para não fazermos, então, não demorarmos muito com isso. O histórico de abstenção, como os senhores já devem estar acompanhando, até 2016 foi de 31,2%, e em 2017 nós temos, então, os dados dos dois dias separados, o primeiro dia, 29,8%, e o segundo dia, 32%. Lembra que você fez uma correção aí, atualização que tinha dado 30% na primeira... Sim, então, no primeiro dia que nós divulgamos o dado da abstenção, nós tínhamos apenas a primeira apuração, sem a confirmação do dado de apuração ainda. Com as listas, com a checagem das listas, esse número voltou para 29,8%. Bom, as eliminações, quer dizer, as pessoas que não puderam fazer a prova e que se apresentaram com alguns problemas. No primeiro dia, nós tivemos 264 pessoas que não fizeram a prova por descumprimento das regras do edital, nove, o detector de metal, e nenhuma por recusa de coleta do dado biométrico. Já no segundo dia, 578 por descumprimento das regras, e duas por recusa de coleta do dado biométrico. Um total de 842 pessoas por descumprimento de regras, nove por aplicação do detector de metal e apenas duas por recusa da coleta do dado biométrico. Bom, aqui nós vamos ter, então, aquela reaplicação, como os senhores devem ter acompanhado para a imprensa, alguns desastres, acidentes naturais, com falta de energia. Nós tivemos, então, que permitir que esses participantes alocados nesses lugares pudessem fazer a prova, então, a primeira prova que perderam. Hoje, todos eles fizeram as provas nesses mesmos locais e vão repetir a prova que perderam no dia 12 de dezembro. Nós tivemos também alguns casos individuais que totalizam 11 casos de acidentes que aconteceram. Também todos eles terão a segunda chance de aplicação no dia 12 de dezembro. Bom, nós teremos a divulgação dos gabaritos em até calculado, em um prazo máximo de 16 de novembro, e os resultados finais, que nós enviamos para a elaboração do Sisu, em 19 de janeiro. O atendimento da imprensa, mais uma vez, lembrar que o prêmio de jornalismo, o cadastro, a inscrição ainda está aberta, até amanhã, perdão, é, até amanhã, no nosso portal do Inep. E a coletiva de imprensa, então, nós faremos, ah, para o Enseja, na terça-feira, dia 21. E agora, o senhor ministro, antes das perguntas ou depois? Tem um anúncio a fazer. Não, eu posso fazer o anúncio agora, eu vou passar em seguida a palavra para o delegado, doutor Perazzoni, mas eu quero, primeiro, mais uma vez, agradecer por sua apresentação e dizer que tomamos a decisão que para o Enem 2018, nós garantiremos a gratuidade para todos que fizerem o Inseja e tiverem a classificação mínima, a pontuação mínima, que será aplicada no próximo dia 19. Então, aqueles que passarem no Inseja, que será aplicado no dia 19, terão a gratuidade assegurada para o Enem 2018, uma decisão que já foi tomada e que nós tornamos público pública nesse instante. Então, eu queria aqui passar, antes de abrir para as perguntas, para o delegado, doutor Perazzoni, para que ele possa trazer algumas informações a respeito da atuação da Polícia Federal, que foi, como eu já disse, muito importante para assegurar a tranquilidade na aplicação do Enem, tanto no domingo passado, como hoje, nesse dia 12. O Enem, com esses números magníficos, essas coisas grandiosas, hercúleas, 4 milhões de candidatos, quase 5 milhões, 20 mil locais de prova, 200 mil salas, é um desafio para qualquer polícia do mundo, para qualquer instituição que tenha como objetivo garantir a lisura do certame. E, no caso do Enem, eu vejo claramente, esse já é meu terceiro Enem, ano passado nós tivemos duas edições, esse ano já é o terceiro, a gente evoluiu bastante. Esse foi o primeiro ano com detectores de ponto eletrônico, a gente identificou as provas, isso dentro de uma parceria, Inep, Polícia Federal e todas as outras instituições que participam garantindo a lisura do certame. A Polícia Federal, ela participa em todo o país, em todas as suas 27 superintendências, nós temos equipes de polícia judiciária para atender as ocorrências, possíveis situações de fraude, desde o rapazinho que entrou com um papel anotado, uma cola na mão, aquela pessoa que foi detectada com um aparelho eletrônico indo ao banheiro, todas essas situações são trazidas a nós, eventualmente, também com o apoio da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, que também exerce um importante papel, para nós seria impossível num certame de tal magnitude sem o apoio da Polícia Militar, é imprescindível, o papel da Polícia Civil, principalmente pela pulverização, muitas das vezes nós não temos uma unidade da Polícia Federal próximo, então, assim, para o Enem desse ano, nos dois dias, nós atuamos tanto na parte de inteligência quanto na parte de polícia judiciária, durante a semana, já foi amplamente divulgado, nós tivemos a operação A Dinâmia, já foi amplamente divulgado os resultados, mas basicamente com algumas atualizações, foram 28 mandados de busca e apreensão, hoje, conduções coercitivas, e agora, cinco prisões, até a última divulgação, se não me engano, eram quatro prisões, agora a gente tem confirmado cinco prisões em razão de fraudes em anos anteriores. A Dinâmia é um trabalho desenvolvido pela nossa Polícia Federal no Ceará, a Delegacia de Juazeiro do Norte, e a partir de trabalhos de inteligência, desenvolvidos a partir desde o ano passado, desde a análise que a gente vem realizando nos últimos anos, foram identificados grupos criminosos e a gente verifica claramente, ministro, que, obviamente, esse trabalho, durante a semana, mas todo o empenho que houve esse ano para garantir a deslizura do certame, os novos meios empregados, a identificação das provas, hoje, eu falo com tranquilidade, hoje a gente teve, na verdade, esse ano como um todo, a gente teve muito mais tranquilidade, Polícia Judiciária, do que provavelmente a gente teve em anos anteriores. Foi um certame que a gente teve muitas ocorrências, mas aquelas ocorrências normais, obviamente, quando a gente fala de Polícia Federal, a gente quer saber de operações, então, em primeira mão, a Polícia Federal hoje também desencadeou uma operação, em três estados da federação, um cumprimento no total de 62 mandatos, 31 mandatos de busca e apreensão e 31 de condução coestiva, baseado em levantamentos de inteligência realizados nos últimos certames e, a partir desses dados, a gente, eventualmente, poderá realizar alguns afastamentos, identificar. Já temos algumas situações, inclusive, a pessoa conduzida à sede da Polícia Federal para prestar depoimento, já temos casos de pessoas que confessaram efetivamente a prática de fraude em anos anteriores, inclusive, dizendo quanto pagou, a quem beneficiou, então esses dados serão oportunamente todos compartilhados com o Ministério da Educação, com o INEP, para o afastamento. O papel da Polícia Federal e de todos os órgãos envolvidos aqui, a gente não pode falar só de Polícia Federal, a gente tem que falar de todos aqueles que estão no CCS, no Centro de Comando e Controle Regional, que exercem um trabalho diuturno, durante o ano todo, não só durante os dias do certame, mas para garantir a lisura, é basicamente garantir a lisura do certame, garantir o acesso isonômico ao ensino superior. Este ano, poucas ocorrências, nós temos hoje, salvo engano, um flagrante sendo lavrado em Londrina e uma outra situação menos grave, mas nenhum caso detectado, mesmo com o uso dos equipamentos, dos modernos equipamentos de detecção de escuta, que foram utilizados amplamente em mais de uma centena de locais, enfim, a gente não pode detalhar muito esses aspectos da segurança, mas a gente sai, nós que atuamos diretamente na repressão a esse tipo de lícito, a gente sai desse Enem, a gente encerra a nossa atuação nessa parte do Enem, óbvio, amanhã a gente continua, porque a partir das buscas, os trabalhos que foram realizados hoje, as investigações continuam, mas a gente sai bastante satisfeito com a certeza de que foi feito um bom trabalho. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Eu agradeço muito ao delegado, o doutor Franco Perazzoni, quero estender os agradecimentos também ao delegado do doutor Knaip, que atuou também nessa ação preventiva e nos orientando e nos ajudando a combater qualquer tentativa de fraude. Eu não tenho dúvida de que a gente pode afirmar que esse foi um Enem o mais seguro dos últimos anos e que a gente atuou de forma mais competente para assegurar a transparência e a tranquilidade para aqueles que estudam e que têm o seu desempenho avaliado a partir da sua própria capacidade. E isso é que deve-se buscar. Então, eu quero aqui abrir a oportunidade para perguntas quem se habilita primeiro. Vamos distribuindo os microfones aqui para a plateia. Ele pode repetir, por favor, delegado. Claro. No dia 8, da Operação Adiname realizada pela Delegacia de Juazeiro do Norte, foram no total 36 mandados, 28 mandados de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva, 5 de prisão. Hoje, em três estados, operação passe-fácil, 60... Passe-fácil, passe-fácil. 62 mandados, 31 de mandados de busca e apreensão, 31 de condução coercitiva. Vamos lá. É só para a gente entender melhor essa operação de hoje. Esses são casos do Enem do ano passado que vocês tinham alguma suspeita. Como é que vocês chegaram? Não. Quando a gente realiza um trabalho desse, ele é decorrente de uma série de levantamentos. Então, não necessariamente só do ano passado. É óbvio que, a partir dos dados do ano passado, das operações que foram deflagradas. Ano passado, a gente teve duas operações num único dia. É óbvio que aquilo ali gera, você aprende materiais, você tem uma análise e, a partir disso, você vai avançando em medicina, já tem um histórico já ter sido detido em anos anteriores, trabalhando para quadrilhas. E essa pessoa vem novamente a fazer um certame. Então, é uma pessoa que merece uma atenção específica. Enfim, entendeu? Então, assim, dentro de uma análise de risco, a gente identifica alguns possíveis suspeitos e a gente tenta realizar, isso é muito importante, a gente realizou nossas ações, tá? De uma forma, garantir a lisura do certame, mas sem prejudicar. Então, a gente aguarda que a pessoa termine a prova, tá? E aí, na sequência, a gente realiza todas as medidas. Identificação se está com ponto eletrônico, detecção com detector de metais, etc. E aí, na sequência, ele é conduzido à Polícia Federal para prestar esclarecimentos, etc. Todos, todos esses do cumprimento de mandato são pessoas que estavam inscritas. Alguns, eventualmente, a gente fala, né, que o trabalho esse ano de prevenção foi muito, muito bem realizado. Algumas pessoas foram, às vezes, no primeiro dia de prova, hoje não se apresentaram, outros não foram em nenhum dos dois dias. principalmente, em decorrência desses trabalhos durante a semana, a gente percebe que a gente acaba tendo um efeito dissuasório. Para nós, é importante, porque demonstra claramente que é óbvio que as investigações continuam, a gente realiza as buscas e apreensões, as medidas de condução com esse tipo, todas vão ser adotadas, vem sendo adotadas, por exemplo, a pessoa que não foi realizar a prova, ela foi procurada na residência dela, foi convidada a comparecer à Polícia Federal, foi apreendido celulares, etc. e a gente continua com o nosso trabalho. Então, assim, a gente faz de tudo para não prejudicar o certame, garantir a lisura, também não prejudicar a pessoa que é o candidato, porque ali também é uma fase investigativa, mas também realizando o nosso trabalho para a gente poder avançar e debelar, desarticular esses grupos criminosos que fraudam o certame. Ainda sobre a... Boa noite. Ainda sobre a operação de hoje, só para tirar uma dúvida, quais são os três estados em relação às pessoas que foram pegas? Candidatos que pagaram para ter a vaga ou aqueles pilotos que são os especialistas em preencher a prova para passar a informação para outra pessoa? E só para aproveitar o microfone e fazer outra pergunta, quando a gente fala de abstenção no Enem, a gente considera o número de hoje, esse número de abstenção hoje é em cima dos inscritos ou em cima dos que restaram na primeira fase? Tá, então vou responder. Bom, primeiro, a de hoje são três estados, tá? A de hoje é três estados. A do dia oito que foram três estados, Ceará, Paraíba e Piauí. Hoje, três estados. Pela ordem aqui, Pernambuco, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso. São treze. São treze. 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 Vou falar de novo, então, pausado. Desculpa. Pernambuco, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tá bom? Sua segunda pergunta, os inscritos, a base de referência são os inscritos, tá? Escritos confirmados. Dá para ser limitar de hoje a descrição? Sim, não deixa de ser, porque a verdade, só vai se ter a confirmação a partir da remessa de todo... Como ocorreu com relação à primeira aplicação, que inicialmente tinha ultrapassado 30% e depois caiu para 29,8? Aqui é a Laura Tiso, da Rádio CBN. Vou fazer um bolo de perguntas, já que está meio disputado. Sobre essa questão aí das suspeitas, a gente pode falar, assim, pelo menos 31 pessoas suspeitas. E eu queria só voltar nesse ponto que a Rita abordou aqui, eu não sei se ficou muito claro. A gente pode falar que eram 31 pessoas que eram pilotas ou também que pagaram para alguém fazer essas 31. E eu queria também que a equipe comentasse a questão que a gente teve um grande número de abstenções, né? 580. Na prova anterior foram 200 e pouca, quase o dobro, mais que o dobro, aliás. e também o... Você está falando de eliminações. Aliás, 580 eliminações e também de abstenções, né? Que a gente teve um grande número. Eu queria que os senhores comentassem, assim, por que esse grande número de abstenções e também de eliminações hoje? É isso. Bom, a média histórica é em torno de 30%, né? Então, o número que foi divulgado com relação à primeira aplicação foi inicialmente de pouco mais de 30% e depois, na revisão dos dados, nós chegamos a 29,8%. E, historicamente, o primeiro dia tem menos abstenção do que o segundo dia. Então, é um dado também, eu digo, que repete um comportamento mais ou menos padrão em exames anteriores. Então, não vejo isso como uma grande novidade. Eu acho que o aspecto adotado, por exemplo, de que quem tem direito à gratuidade tendo gratuidade no ano, ele tem que comparecer, salvo uma explicação plausível, porque um exame como esse custa por aluno quase R$ 90,00, R$ 87,00. Não dá para a gente fazer todo um preparativo para um universo considerável e a pessoa simplesmente não comparecer. Então, está claro e foi divulgado antecipadamente de que, para ter direito a gratuidade, evidentemente, que precisa-se, para encher os requisitos estabelecidos na lei, na legislação, e ser oriundo de escola pública também. Agora, se porventura se inscreve e não comparece, evidentemente, que esse benefício da gratuidade pode perder no ano subsequente. então imagino que no próximo ano a gente possa ter uma redução do universo daqueles que não comparecem de forma injustificada, porque, se você tem uma ideia, do total daqueles que não comparecem, cerca de 38% são de pessoas que fizeram a inscrição levando em consideração o direito à gratuidade. Então, é o fato de você ter direito à gratuidade que simplesmente você vai fazer uma inscrição, mobilizar segurança, sala, impressão de prova e tudo que de respeito à aplicação da prova e simplesmente não aparece, não dá satisfação e não tem uma razão razoável, plausível, para justificar a sua ausência. Então, eu acho que, como zelo aos recursos públicos, a gente tem que fechar esse tipo de posição respeitando quem tiver uma situação de emergência em casa, saúde, doença, algo que possa interferir nesse aspecto. Com relação à questão de segurança, eu preferia que o delegado Perazzoni pudesse dar as explicações que você fez. Perfeito. Com relação às análises e os trabalhos de inteligência, eles levam em conta todos os anos de Enem e outros certames também. Então, quando a Polícia Federal está avaliando, por exemplo, se uma pessoa é suspeita de fraudar concursos públicos, a gente, obviamente, está usando os dados que a gente dispõe de todas as edições do Enem desde 1998, e em situações também referentes a certames mais próximos. Por quê? Porque, na verdade, as quadrilhas não têm paixão, elas vão fraudar todo e qualquer certame. A paixão do criminoso é o dinheiro, infelizmente. Então, eles vão realmente realizar fraudes em certames variados. Então, a partir de um trabalho, por exemplo, de uma Polícia Civil, a gente tem muita parceria próxima com várias Polícias Civis, recentemente, a Polícia Civil da Paraíba desarticulou um grupo criminoso. Então, a gente tem esse trabalho estreito com eles, a gente obtém dados, e a gente consegue analisar. Então, assim, não é só o Enem. A gente faz uma análise bem complexa de uma série de fatores, óbvio que dentro de investigações também que vêm sendo realizadas, junto com outras instituições, parceiras, etc. com relação a fato de pilotos e beneficiários. É um pouco complexo, às vezes, você definir antes da gente poder analisar esses dados que foram coligidos na data de hoje. Hoje, vamos dizer assim, hoje é uma operação onde a gente apreende materiais, eletrônicos, etc., faz buscas e apreensões, faz a oitiva dessas pessoas, e a partir dos dados coligidos hoje, as investigações têm continuidade, e a gente pode ter, inclusive, desdobramentos pelos próximos dias. Então, assim, nesse momento é um pouco difícil definir, mas, em princípio, tanto pilotos quanto beneficiários. Oi, só para a gente checar novamente a abstenção, total de ausentes, a gente pode considerar esse número, 4 milhões, total de presentes. Quem fez a prova do Enem? 4.574.896. A primeira aplicação. Essa foi a segunda. A segunda, eu acho 4.2, se eu não me engano. É bom. Qual o número que a gente pode usar? Quantos estudantes dos 6 milhões? Bom, aí eu não quero contrariar os estatísticos que estão ali ao fundo. Não tem média. Falar em média, não dá para falar em média. Dá para falar os que compareceram no primeiro dia de aplicação, no segundo dia de aplicação. Não, mas nos anos anteriores. É que só era um... Sim. No primeiro dia, nós tivemos 4.724.519 presentes. E hoje, 4.574.895 presentes. Esses são os números. quando vocês divulgam os dados, por exemplo, dos outros anos, 60 mil são entre o primeiro e o segundo dia. É porque a gente queria saber... Eu não posso... Assim, são situações diferentes. Eu tenho alunos que vão no primeiro dia e alunos que foram no segundo dia. Mas a média... Não, não tem essa média. É o número do segundo dia, claro. Na verdade, assim, abstenção, geralmente, é quem foi um dia no exame, você pega quem tirou pelo menos um dia. Ao final, de todo esse processo, inclusive, incluindo a reaplicação, você pega todos os alunos inscritos e calcula todos os alunos que foram pelo menos um dia no exame. Subtraindo quem não compareceu nem um dia, você tem a abstenção ao final. Não tem como fazer a média, você entendeu? São coisas diferentes. A gente pode dizer que em torno de 4 milhões e 500 mil estudantes fizeram as provas nos dois dias? No dia de hoje. E no primeiro dia, 4 milhões e 724. Mas quem fez nos dois dias para 4 milhões e 500? Vai ser uma redução de 200 mil? Os estudantes que fizeram... A gente pode dizer que os estudantes que fizeram a prova nos dois dias, no domingo passado, e esse domingo, são esses 4 milhões e 574 mil... Sim. Tá? E outra coisa que eu queria saber é esse descumprimento de regras do edital. Pode ser. É, tem gente que não... Você pode ter estudante que fez a prova no segundo dia e não fez no primeiro. Não pode? Pode. 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 Eu vou dar um caso aqui, até um fato. Não é comum, né? Para a gente não errar, qual é o número que a gente pode usar de abstenção, por exemplo? Gente, quem é treineiro pode ter feito só a ciência da natureza, por que não? Eu quero fazer só a ciência da natureza matemática. Eu quero avaliar meu desempenho. Eu não quero saber de... Os dois, as duas, não tem. para quem faz a prova para valer... Não fazer no segundo. No segundo, tá? Sabe que a diferença é muito... É o item que eles não podem levar para a prova. É isso o maior número que estão eliminando. Isso que eles não podem levar. Por exemplo, lapiseira, borracha, calculadora, relógio. Oi, boa noite. Vamos lá. Eu queria que o delegado por favor esclarecesse um pouco melhor sobre essa operação de hoje e do dia 8. Primeiro, saber se essa situação de suspeita sobre fraude no exame, se já foi descartado, algum caso foi confirmado de realmente havia uma tentativa de fraude ou se isso ainda está sob investigação. E depois, em relação aos números, são 31 pessoas que hoje estavam fazendo a prova e que foram objeto de condução coercitiva. E no dia 8, essas pessoas fizeram o primeiro dia de provas, qual a relação delas com o... Bom, vou tentar responder. Se eu não responder, porque... Aí você me... Bom, primeira coisa. as duas operações. São operações que têm o mesmo foco, mas não são os mesmos grupos. Então, assim, a operação realizada pela operação pela delegacia de Juazeiro, ela vem dentro de uma investigação mais longa, a gente pode dizer, é uma investigação que já está vindo desde o ano passado e que vem se maturando e avançando dentro de um grupo que, como eu disse, ele não frauda só em nem. Então, você continua acompanhando aquele grupo e você deflagra no exato momento que você tem uma melhor produção de prova. por isso que teve prisões. Eu sempre falo que prisão preventiva é cheque mate. Quando eu chego a ponto de realmente eu ter prisões preventivas numa investigação é porque realmente eu consegui comprovar todos os elementos para demonstrar. No caso de hoje, as pessoas nós temos suspeitas de fraudes em anos anteriores por uma série de elementos. Aqui eu não posso especificar todos eles, mas vamos dizer o seguinte, 32 pessoas tiveram exatamente o mesmo gabarito. É algo suspeito, não é? Matematicamente é improvável. Então, quando você começa a se deparar com isso e não é só isso, isso é óbvio. Você tem todo um conjunto investigativo, quebras de sigilo, etc., que vão te apontando em uma certa direção. Quando você deflagra uma operação como essa de hoje, você está buscando os elementos, vamos dizer assim, aqueles que vão realmente reforçar tudo aquilo que você já tem para você poder indiciar ou não. Você poder apontar em definitivo. Essa pessoa fraudou o Enem de 2015? É a situação que eu apresentei. Hoje, por exemplo, uma das conduzidas ouvidas confessou à autoridade policial de fato eu fraudei o Enem de 2015, paguei tanto e comigo fraudaram tais e tais pessoas. Então, a partir disso, nós vamos ter indiciamento, é óbvio que podem ter novos desdobramentos. Então, a operação de hoje, vamos dizer assim, ela não teve, não tivemos prisões, por exemplo, nenhum dos alvos dessa operação estava portando consigo, escutas, etc., o que demonstra, inclusive, que todas as medidas adotadas esse ano foram bastante pertinentes e inibiram a atuação dessas pessoas. Óbvio, elas estavam inscritas, foram lá e fizeram, mas você tem os anos anteriores. Então, assim, eu também chamo sempre a atenção, por exemplo, a pessoa, eu fiz o Enem hoje, eventualmente colou, etc. A Polícia Federal não me pegou. Isso não quer dizer nada. Nós podemos ter continuidade de investigações e, por conta dessas investigações, a gente devia apurar isso. O nosso papel é justamente isso. Mas, então, é uma dúvida. Desses 31 que tiveram condução coercitiva, eles estavam fazendo prova hoje e também tinham fraudado em anos anteriores, alguns, a suspeita, é isso? Exato, isso. Se você identifica, por exemplo, a pessoa que tem uma grande probabilidade de ter fraudado certames em anos anteriores e você sabe o que ela está indo fazer hoje, você vai tentar fazer um flagrante, correto? Então, essa operação, ela visou exatamente isso. Identificando pessoas que a gente já tem fundadas suspeitas de que anos anteriores fraudaram, pessoas que estão muito próximas de serem indiciadas, inclusive, já, já tem bastante prova, mas você sabe que aquela pessoa está indo fazer o Enem esse ano. Então, você adota medidas respaldadas pela justiça no sentido de garantir não só que ela seja punida e responsabilizada pelos certames anteriores, mas evitar eventualmente que aquela pessoa venha a fraudar esse certame também. Então, são medidas que elas vêm tanto dando uma resposta para certames anteriores, mas para garantir a lisura desse certame. Doutor, só para esclarecer um ponto que é importante, mas existe alguma suspeita de que houve uma tentativa de fraude ao exame desse ano em alguma das duas operações ou isso não é sabido ainda? Não, dentro dos materiais e de tudo que foi feito hoje, nós, é como eu falei, esse ano a gente empregou uma série de métodos, é óbvio, que eventualmente pode ter investigações de outras polícias, outros trabalhos investigativos em curso e que não são do meu conhecimento, mas dentro daquilo que a gente acompanhou, nós não temos nada, mas nada impede que no decurso das investigações a gente venha apurar, mas o nosso papel é exatamente esse, identificando, circunscrever e dar a resposta eficiente para que aquele caso isolado seja definitivamente punido, não venha se beneficiar da fraude, etc. É, pergunta para saber quantas pessoas usando ponto eletrônico utilizadas com a ajuda de detectores? Hoje, na semana passada, utilizando os equipamentos, por exemplo, diferentemente do ano passado, que nós tínhamos só os detectores de metal, por interessante, inclusive, justamente dentro dessa coisa de divulgação, nós não tivemos nenhuma situação de ponto eletrônico detectado, tá? No Brasil inteiro, nos dois dias de certame, tanto com o uso de detectores de metal, quanto com o uso de detectores de frequência, etc. Tá bom? A gente tem uma pergunta que chegou aqui do Jornal do Comércio de Pernambuco, da Margarida Azevedo. Ela faz três perguntas, na verdade. Uma, ela quer saber quando é que começa a correção das redações e quando que termina, tá? E a outra, na verdade são duas, mas pode ser uma só. Acho que é mais para o ministro falar. Ela quer saber a respeito do... Já tem cronograma do Sisu e se vai haver alguma novidade após o resultado do Enem que sai no dia 19 de janeiro. O trabalho de correção das redações já começou há muito tempo com o treinamento dos corretores, agora com a operação reversa que já levou as redações para o consórcio que digitaliza todas elas e faz a distribuição para os corretores e é tirada uma amostra para fazer o ajuste desses critérios de correção. Essa amostra já foi calculada, estimada, esses critérios estão ajustados e a correção já então se iniciou. Em relação ao Sisu, eu acho que não há nenhuma novidade ainda anunciada e ele deverá, nós deveremos entregar para a Secretaria de Ensino Superior no dia 19 de janeiro já prontos para a elaboração da lista classificatória. A novidade que tem com relação ao Sisu é a entrada da USP. Professor. E com isso, dobra a relação candidato-vaga com a entrada da USP. Então, essa é a novidade. O cronograma com relação ao Sisu será divulgado oportunamente. Oi, posso? Oi, boa noite. A minha pergunta é relacionada a esse índice de reaplicações. Na divulgação dos dados, a doutora Marinês falou que tem alguns inscritos que foram prejudicados por falta de energia, então eles vão ter direito a refazer essa prova, e tem alguns casos individuais. Eu queria saber que tipos de acidente esse inscrito pode ter sofrido para ter direito a essa prova que vai ser aplicada, se não me engano, no dia 12 de dezembro, também queria confirmar essa data, e entender se é uma prova totalmente diferente dessas, mas com o mesmo grau de dificuldade das que foram aplicadas, e se esse índice já é do domingo passado, somado com esse domingo, esses acidentes que aconteceram, falta de energia e tudo, esses números são dos dois? Não, esses números são de domingo passado, todos eles por falta de... Onde aconteceram essas quedas de energia, e esses 11 participantes são casos individuais relativos a alguns deles a uma mão machucada que precisou de um transcritor, uma questão ligada a um problema de identificação, uma falta de energia, já falei, a retirada de um aparelho auditivo, aquela questão daquele rapaz que a mãe achava que por ele ter conseguido no ano anterior o auxílio de um computador para fazer a redação, nós do Enem conseguiríamos identificar em seis milhões de pessoas ele mesmo, sem que ela tivesse pedido o uso do computador, nós teríamos providenciado para ela. Então, como nós não providenciamos, ele terá o direito de fazer mais uma vez a prova no dia 12. A prova que acontecerá ela é equiparada, ele é equivalente em grau de dificuldade, a prova aplicada no primeiro dia e todos esses 11 casos foram submetidos à nossa comissão de demanda, eles estão amparados juridicamente e todos farão a prova no dia 12, além daqueles que estavam alocados em salas onde esses acidentes naturais aconteceram, então todos eles farão no dia 12. Provas equivalentes. Com relação às abstenções, eu queria saber se o INEP, o MEC, vocês pensam em alguma, de alguma forma, tem algumas ações relacionadas a reduzir esse número de abstenções? O que se deve, o ministro falou com relação à gratuidade, mas a que se deve, eu vi aqui que o Amazonas, por exemplo, foi quase 43% o percentual de abstenção. será que o motivo seria apenas a questão da gratuidade? E uma outra coisa, eu entrevistei alguns estudantes da região norte e eles falavam muito dessa questão do fuso horário e que o cartão de confirmação tem apenas o horário de Brasília. Eu queria saber se o INEP para as próximas edições estuda, para além do horário de Brasília, incluir nesses locais o horário local. Isso não é difícil, sinceramente, não é difícil incluir a compensação do horário para indicar nos estados. Nós temos no nosso site, nós indicávamos a compensação dos horários equivalentes, isso estava indicado. Agora, em relação à abstenção, quando nós ajustamos a concessão da gratuidade neste ano, nós avisamos, porque ainda assim, o número de abstenções daqueles que conseguiram gratuidade é muito grande. O maior número de abstenção é exatamente dos que conseguiram gratuidade. E nós avisamos que aqueles que conseguissem gratuidade em 2017 e não comparecessem, perderiam esse direito em 2018. Ainda assim, é grande o número desses que conseguiram gratuidade e não compareceram no exame. Esse realmente é um problema bastante sério, porque se trata de recurso público. Mas eu falo do cartão de confirmação do aluno que ele pode portar, se não trazer o horário no cartão de confirmação. Isso é possível ajustar, seguramente é possível ajustar. O INEP levará em consideração essa sugestão. Seguramente. No caso do Amazonas, como você sabe, hoje choveu muito. Choveu muito. Choveu muito. E Manaus foi alagado. Evidentemente que houve uma conexão direta com relação a esse aspecto, na abstenção, tendo em vista as chuvas fortes no Amazonas. Olha, abstenção no Amazonas é uma coisa histórica. Se você olhar a abstenção nos anos anteriores, também é alto. Quer dizer, o Amazonas, inclusive, em eleição, é o estado onde tem o maior índice de abstenção no Brasil, quando você tem eleição nacional. Quer dizer, você tem um problema ali de deslocamento que dificulta muito. Então, eu acho que isso tem que ser considerado. A gente tem mais uma pergunta que chegou aqui, da Carolina Moreno, do G1. Ela pergunta, a decisão do Inep de não aplicar a regra de eliminar candidatos que não transcreveram a frase do caderno de prova se mantém no segundo dia, essa mudança vai fazer cair muitos números de candidatos eliminados, considerando que esse foi o principal motivo de eliminação do ano passado? Em primeiro lugar, cabe esclarecer que não foi o motivo de eliminação do ano passado, não foi o principal motivo, e havia uma diferença, porque a prova do ano passado não era identificada, e esse ano, a reconsideração, a comissão de demanda analisou esse caso e resolveu deliberar a favor do candidato que as provas seriam corrigidas. Vou completar um pouquinho, para o senhor me permite, essa questão, essa regra é importante, porque nós colocamos pela primeira vez uma prova identificada, não sabíamos se ia conseguir êxito chegar a quase 200 mil salas com a associação entre a folha de resposta e o caderno de questões. Então, a transcrição da frase do caderno de questões para a folha de resposta era mais um instrumento que a gestão, a administração pública tinha para garantir uma associação de casos se você tivesse falha nesse processo. Então, diante desse fato e considerando as manifestações dos participantes que colocava nervosismo e esqueceu de transcrever, houve a decisão com o apoio da presidente e do ministro e da análise da comissão que para não prejudicar esse participante, quer dizer, então, assim, não considerar essa regra em termos de beneficiar esse participante, em termos de benefício, foi nesse sentido, uma vez que essa regra era muito mais uma garantia de segurança para a administração. E só ressaltando que todos os anos, toda vez que era possível identificar o aluno, ele não se deixava de corrigir a prova dele, mesmo estando essa regra no edital. Oi, André de Souza do Jornal Globo. Alguns professores com que o jornal falou... Um pouquinho mais alto. Alguns professores com que o jornal falou fizeram análise de que o conteúdo deste ano estava mais conteudista, se parecendo mais com os vestibulares tradicionais, rompendo uma tradição do exame de mais lógica e raciocínio. Queria saber se tem esse movimento mesmo, essa avaliação por parte de vocês e se isso pode ter alguma relação com a mudança do consórcio que teve. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que o consórcio não faz a prova. A equipe que coordena a prova está bem atrás de você, está toda lá, a equipe técnica, que coordena a prova. Ela é feita com o apoio de inúmeros pesquisadores brasileiros, durante muito tempo e não é o consórcio, nunca fez a prova e, na verdade, além dessa opinião que a prova é conteudista, vários outros professores elogiaram a prova exatamente porque ela tem uma diversidade de temas que privilegiam várias estruturas cognitivas, lógico, racionais, etc. Então, eu acho que sempre um instrumento de avaliação tão amplo como foi a prova tanto do ano passado como a desse ano vai ter uma divergência de opinião muito grande. Eu acho que você salutar alimenta o debate e é isso mesmo, a gente quer que esse debate aconteça. Particularmente, eu discordo dessa opinião especificamente. Ok, gente. tem uma pergunta aqui. Boa noite. Só queria voltar um pouquinho nas reaplicações. Esses 11 casos individuais, é possível saber de onde eles são? Eu queria que comentasse um pouquinho sobre a questão do aparelho auditivo. Desculpe, eu não entendi. Esses 11 casos individuais que vão ser reaplicados às provas, é possível saber onde são? Onde aconteceram esses casos individuais? O aparelho auditivo não pediu reaplicação. ele está fazendo a segunda prova hoje normal, viu, professor? Ele não pediu reaplicação, não. Olha, aconteceram no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Paraná e em Minas Gerais. Eu não posso falar cidade, porque já já se identifica a pessoa e a gente tem que preservar o nome. Está ok. Ok? Obrigado. Parabéns. É nem com sucesso. Parabéns a vocês aí. Você acompanhou ao vivo a coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Maria Inês Fini. Eles fizeram um balanço do último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2017, realizado hoje. Nesta fase, os alunos fizeram os testes de matemática e ciências da natureza. No primeiro domingo, os candidatos realizaram as provas de linguagens e ciências humanas. A novidade é que, neste ano, a redação também foi feita no primeiro dia e teve como tema desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É a primeira vez que o ENEM é realizado em dois domingos consecutivos e não mais em dois dias seguidos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto